Olá, bem-vindos ao Isarini.tv. Hoje no Bloco de Entretenimento estamos a falar sobre o aniversário da Mirella e quanto ela gastou, gente. Podes ler aí, a Mirella fez 24 anos no início desse mês de junho, como podes ler aí, e a festa foi em São Paulo. Vê só o line-up dos DJs de funk, melhores DJs de funk em Brasil, que vão estar no aniversário da Mirella. E também, podes ver aí, umas decorações que ela fez. Gente, eu gostei da festa, né? A festa é bom, bom mesmo de verdade, mas podes ler aí mais um pouquinho sobre o que aconteceu, né? Aí, o que vai ter na festa, no bairro do Jardim, não sei mais quantos, tinha muitas coisas aí, como podes ver aí, os cupcakes, podes ver os dólares, falso. Aí tá o bolo da Mirella, gostei do bolo, o bolo é bonitinho. Aí tá o local do evento. Gente, podes ler mais um pouquinho aí, tem 300 garafas de uísque, 4 mil latas de energéticos e 5 mil de cerveja. Gente, beberam. Deixa eu só vos dizer, que o pessoal que foi no aniversário da Mirella, beberam, comeram, dançaram, funk, até as 6 da manhã, gente. Até as 6 da manhã. E depois, ainda por cima, tinha after. Mas foi só poucas pessoas, né? Porque todo mundo tava caçado, né? É, podes ver aí, a entrada, com a foto da Mirella aí. Gente, gostei muito. Como podes ver aí, o bolo. Eu acho que é bolaço. Gente, podes ler mais um pouquinho, sobre quanto a Mirella gastou, e todos os preparativos que ela tava a fazer. E também, deixa eu só vos dizer, que ela não tava a se sentir bem. Mas mesmo assim, ela tinha que organizar a festa. Aí tá o menu da comida, gente. E os doces, gente. Deixa eu só vos falar, que foi top. Top. Top 100%. Como podes ver aí, quem preparou. E também, exclusivo, gente, aqui. A Mirella também, deu McDonald's pra todo mundo. Dentro da festa. Mas lê só isso aí, gente. Lê só isso. Ai, 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 gente. A Mirella gastou muito dinheiro. Oitocentos mil reais, só pra organizar esta festa, gente. Hum, Mirella, Mirella, Mirella. Mais uma vez, feliz aniversário, Mirella. Mesmo que seu aniversário foi no princípio do mês, mas... Temos que esperar porque, gente, esta festa bombou. Imagina só, gente, uma festa de funk toda noite. Com vários DJs. Os melhores. Ai, gente, até a minha coluna, até hoje, está doer. Aí, está o McDonald's pra todo mundo. Enquanto estava no dance floor, se você estava sentindo uma fominha aí, pode pegar o McDonald's e comer à vontade. Aí, pode ver mais decorações. E aí, gente, oitocentos mil, gente, nesta festa de máfia. Gostei. Da cadeira. Eu sentei lá, só que não tirei foto. Brincadeira, gente. Aí, está o McDonald's, gente. McDonald's, eu amo. Eu amo. Eu gosto muito. Big Mac pra todo mundo. Podes ver o vídeo mais aí. Inscreva-se no meu canal. Podes ver também outros vídeos do aniversário da Mirella. Aqui no meu canal, isarini.tv. Tem novidades todos os dias. Aí, está a Mirella com a Stephanie. E se gostasse desse vídeo, inscreva-se, bota aí um like. Até a próxima. Tchau.